Após resultado preocupante da avaliação nacional de alfabetização, o Ministério da Educação anunciou uma nova política para combater a estagnação na aprendizagem das crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. A política nacional de alfabetização é o conjunto de iniciativas que envolvem a base nacional comum curricular, a formação de professores e o programa do livro didático. Em entrevista à imprensa, o Ministério da Educação explicou como vai funcionar a nova política. O Ministério da Educação está lançando hoje a política nacional de alfabetização, que inclui uma série de iniciativas. A principal é um programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e do segundo anos, com materiais didáticos de apoio, de acordo com a escolha dos estados e dos municípios. Um apoio para o professor assistente, que será um apoiador na sala de aula do professor regente de classe. E formação continuada em serviço, tanto mestrado profissional para os professores que atuam no primeiro e no segundo anos do ensino fundamental, como a residência pedagógica para os futuros professores com ênfase na alfabetização. Então o Ministério está lançando um programa de R$ 523 milhões, é o nosso propósito de investimento no próximo ano. Junto com isso, a Base Nacional Comum Curricular, que dá uma importância substantiva à fase de alfabetização, que é essencial. A base está no Conselho Nacional em discussão. E na semana passada lançamos uma política nacional de formação de professores, que tem a alfabetização e a melhoria da qualidade da formação do professor, que será o alfabetizador, como um dos seus principais desafios. O governo espera que essas medidas tenham resultado a curto, médio e longo prazo? Como que é? Olha, eu costumo dizer que não existe curto prazo em educação. Todas as medidas em educação, elas são de médio e longo prazo, né? Educação não é plantar milho. Você planta daí há três milhas, você colhe. Não é assim. Mas elas são medidas que estão bem direcionadas, discutidas com as... tanto com as secretarias estaduais como com as secretarias municipais, que são os principais parceiros do Ministério da Educação, tanto na alfabetização, na melhoria da qualidade, formação de professores. Quer dizer, esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar junto com os estados e municípios, para que a gente realmente possa promover uma melhoria e uma política que tenha continuidade, né? Por isso mesmo, esse diálogo permanente, esse canal permanente de conversa, de negociação, para que haja continuidade das políticas e a médio prazo possamos ver os resultados. Quem sabe, no próximo ano, que será aplicado em 2019, os resultados já comecem a aparecer. Essa é a nossa esperança. Ministra, o que se deve a essa diferença na avaliação, o resultado da avaliação em relação à escrita e leitura? Foi um resultado muito mais positivo para a escrita do que para a leitura, né? Eu passo para a presidente do INEP, professora Maria Inês, uma vez que a escrita em 2016 não está sendo comparada com a escrita de 2014, porque são matrizes diferentes. Quer dizer, não é possível comparar 2016 com 2014 em relação à prova escrita. Já na área de leitura, a escala é a mesma. Então, permite a comparabilidade. O que se nota, no geral, é que há uma estagnação com uma ligeira tendência em algumas situações específicas de melhoria na leitura. E a escrita não dá para comparar, então não dá para saber se é melhor ou pior. A comparação, quer dizer, o percentual de resultado satisfatório em leitura foi muito maior do que o resultado satisfatório em escrita. Aliás, o contrário disso. A escrita foi melhor do que a leitura. Isso. Mas como não dá para comparar, veja, independente de você ter o percentual de 2016 em leitura e em escrita, e ter um percentual maior em escrita do que em leitura, quer dizer, o que existe do ponto de vista teórico e a literatura indica, é que as crianças primeiro aprendem a ler, para depois aprendem a escrever. Esse resultado, por isso que eu estou pedindo o apoio da professora Maria Inês, presidente do INEB, para que ela tenha alguma explicação técnica sobre o assunto. Só uma coisa. Os dados mostram que Norte e Nordeste são as regiões com mais difíceis resultados. O que é que vocês esperam fazer dentro da política nacional de alfabetização para melhorar os índices desses estados especificamente? A política que foi lançada, ela foi discutida intensamente com os secretários de educação, tanto com o Concede como com a Undime. Em primeiro lugar, nós já temos materiais testados e programas de formação de professores comprovadamente bons, eficientes, como é o caso, por exemplo, do Ceará, que apresentou um excelente resultado. O Ceará já apoia uma série de estados do Norte e do Nordeste em relação à alfabetização. E a nossa intenção é que essa, digamos assim, multiplicação e escalar essa boa experiência é que vai produzir novos resultados. Então, o Ministério da Educação acredita que essa iniciativa, em parceria, ela vai apresentar melhores resultados na medida em que nós estamos replicando algumas experiências que já estão dando certo e abrindo a possibilidade de diferentes projetos e materiais didáticos de diferentes estados, especificamente do Ceará e de São Paulo, que já estão, inclusive, cadastrados no Ministério da Educação. E o MEC vai até apoiar a reprodução desses materiais para os estados e municípios, se eles tiverem interesse. Mas em termos de vagas para os mestrados, em termos de bolsas, em termos de... existe algo que seja especificamente voltado para uma melhoria dos estados onde os índices são piores? As escolas vulneráveis. As escolas vulneráveis do programa de alfabetização, que elas estão predominantemente situadas nas regiões norte e nordeste, para essas escolas nós estamos dando um apoio maior do que para as escolas, quer dizer, são escolas que têm mais de 50% dos alunos no nível insuficiente. Essas escolas, elas receberão um apoio maior. O professor assistente, ao invés de ter uma carga horária de 5 horas semanais, ele terá uma carga horária de 10 horas semanais. A única explicação que a gente pode dar é que as réguas que medem, elas não são comparáveis. Basicamente, é isso que eu posso explicar. Então, não há possibilidade de compararmos o bom, o adequado de uma com a outra. Então, nós vamos buscar agora, para 2019, usar a mesma gramática para explicar aquilo que nós estamos querendo expressar. É isso, a única coisa que eu posso adiantar a vocês. Agora, de uma forma geral, qual o resultado dessa avaliação? O resultado ainda é sofrível. O que nos incomoda muito é a quantidade de crianças brasileiras ainda no nível 1, tanto de matemática como de leitura. Leitura e escrita. Essas crianças precisam de um apoio intensivo para poderem recuperar essas estruturas, para poderem prosseguir com o mínimo de chances de acompanhar a escolaridade. Nós temos que ter um esforço redobrado. Eu entendo que essa política de aplicação imediata vai apoiar os nossos professores, porque essas crianças precisam, sim, de muito apoio para poder recuperar, reconstruir essas estruturas para poder prosseguir. Do contrário, é aquilo que o secretário do Concedio, o presidente do Concedio, nos afirmou. Nós enxugaremos gelo até o final do ensino médio, sempre repetindo que as crianças não estão alfabetizadas. Então, esse resultado, de fato, é um alerta para todos nós. Presidente, quais são as causas dessa falta de, essa baixa de aprendizado aí? Onde está o problema? Olha, eu acho que já foi apontado, até quando se associa a apresentação dos resultados da ANA, a uma imediata política de apoio a escolas e ao próprio professor. Nós não temos focalizado a formação do professor na formação dos nossos alfabetizadores. Eu acredito que essa formação ficou muito diluída nos nossos cursos de pedagogia. Antigamente, nós tínhamos a formação do professor alfabetizador nos cursos normal. Curso normal, curso de ensino médio. Nós tínhamos um foco muito grande na alfabetização. Hoje, o nosso curso superior, que é o de pedagogia, essa formação é muito diluída. Não há um foco específico na alfabetização. Eu acredito que todas essas medidas vão privilegiar o processo de alfabetização. Esse é um processo mágico que dá uma grande sensação de realização para o professor. Quando você vê uma criança conseguir formar uma palavra, ler, representá-la graficamente, há um sentido de realização para o professor que é basicamente mágico. Então, eu acredito que com essa formação, com foco na alfabetização, nós vamos reverter este quadro. Acredito que o foco na formação inicial e continuada de todos os professores que estão atuando, nós vamos reverter esse quadro. Eu acredito muito no professor brasileiro. O que ele precisa é ser apoiado. E essas políticas lançadas, tanto para a formação inicial, como incentivo para a formação continuada, são capazes de reverter esse quadro. O que ele precisa é ser apoiado.